Galera, queria que vocês fossem no Instagram, no site, no e-mail da Linha Corrente E pedisse que eles mandassem pra nós a carretilha de linha Pra gente distribuir no meio da favela E olha o tanto de pipas que a gente tem Graças a o doidinho Pipas, né? Sempre fortalecendo E hoje você vai entregar o tanto de linha também Olha o tanto de linha A gente vai ver como que é a ação, né? Então a corrente, fortalece nós aí pra ver a nossa quebrada feliz Igual eu falei no meu Instagram Eu já sei, eu sei o valor de um pipa Hoje eu não sei mais Mas quando eu era menor eu dava valor a cada rabiola A cada fitinha que eu perdia, que eu ganhava Então você que tá assistindo não pode saber o valor de um pipa Porque você já tá mais velho, que você não empirou um pipa Mas pro moleque de comunidade, pro moleque de quebrada Ganhar um, cinco pipa e uma linha, mano Ele nunca vai esquecer disso, sabe? Então essa é a nossa missão Se você quiser fortalecer, pô, quero fazer doação de pipa Quiser doação de linha Um dos modos de você doar linha pra gente Pra gente doar na comunidade É jogar no nosso, na caixa postal Sempre eu tô gravando Inclusive vai sair um vídeo específico aí Mostrando a nossa caixa postal Tem um número aqui certinho É só você mandar o correio abre Ou se você quiser realmente fazer uma doação grande Tem o nosso WhatsApp de parceria Mas o WhatsApp de parceria realmente Se você tem, pô, fabrica pipa Fabrica linha, não sei Entra em contato Então a gente vai escolher uma comunidade aí Ver os moleque pegando pipa E vamos dar uma linha o pipa pros moleque aí Olha o menor, olha o menor Vamos deixar ele estar jogando Free Fire, né, menor? Aí, menor Tá jogando Free Fire? Não Quer um pipa, não? Não, menor? Pega um pipa aqui pra você ver Pipa é melhor que o Free Fire, pô Pega uns 5 pipa pra ele aí Vamos empinar Vamos empinar aí, menor Estou te dando Vamos aí, pô Tamo junto? Vai que você vai gostar, meu Gostar, fica melhor que o Free Fire, tudo bom? É liberdade Tem que sair do videogame, empinar pipa Tamo dando pipa aí pros moleque Tamo junto? Valeu Moleque, hoje o Free Fire dominou o mundo, né, mano? Não, moleque, tem moleque que não sabe nem o que é um pipa hoje em dia, né? É, galera, foi uma brincadeira, né? Obviamente que nada é melhor que nada O menino tá ali na dele jogando Free Firezinho O Free Fire veio, na realidade, pra enterter a galera da quebrada, mano Porque, tipo assim, o moleque não tem condição de ter um Play 4, um Play 5 Ele tem condição de jogar um Free Fire, velho Então o Free Fire tem uma função muito legal, mano É legal, mas a gente tem que levar nosso molecado Pô, o cara tem um galo aqui, tio Tem um galo Esses galo aí é pureza, fio Toma, mano Galão aqui, tamo aqui Dando uns pipa nas molecadas Olha os menores, acho que reconheceu o carro Cadê os pipa, menor? Tô sem Tá sem? Zero pipa, mano Zero pipa? Chegou o carro do pipa aqui, pai Pega uma linha pra cada aqui Dá uma pacada aí, pai Vocês nasceram aqui na rua das crianças, pai? É, não, velho Porra, vou pegar uns pipa pra você aqui, pera aí O carro do pipa, menor Divide aí, menor, pra vocês Vou pegar uma linha pra vocês Só agradece, menor, quero ver vocês empinando o pico O caralhinha dele é diferenciado, pai, é a rosa Macho, tamo junto Falou, menor A molecada conhece, velho Você viu o grito dos meninos? A alegria da molecada Você tá ouvindo os gritos, galera? E tipo, isso não tem preço, velho Pra mim, tipo, um pipa, uma linha Não tem valor, mas pros moleque, velho Tá ligado? Às vezes é um presente de Natal, né? Presente de Natal Mais ou menos isso Mais ou menos é Sabe por quê? Porque eu lembro quando eu era criança As férias eram em julho Eu ficava marcando no meu caderninho Quero comprar uma lata de linha E um saco de pipa Olha os menores Olha os menores Olha os menores gritando aí Olha os pipa, pessoal Aqui não, pipa, menor? E? Tá bem? Cadê? Obrigado Cadê os pipa? Cadê? Cadê os menores? Ele dá uma pra ele Tá Ah, elas ficam as pipa, né? Estourando, olha lá Felicidade, felicidade Divide aí, menor Olha lá Olha a felicidade Olha a felicidade, mano Olha aquilo, velho Olha lá A felicidade, velho Olha aquilo, velho Caralho, correndo, olha lá Caralho, moleque tá correndo Ninguém segura o moleque Ninguém segura Cadê? Calma aí, menor Calma aí, menor Eita porra, entrou pra ele na casa Entrou pra ele na casa Entrou pra quebrada Entrou pra quebrada Entrou pra quebrada Ali ninguém pegou ele mais, mano Ali tem uns menores ali Ninguém pegou ele mais Desligou, desligou Não, desligou, desligou Não, desligou, não E aí, pai, tá bem? Caralho, eu tô de melhor aqui Nossa, brotou, mano Brotou, arranca Pega a linha aqui, menor Caralho, menor Estou correndo ali, qual foi? Dá um, por favor Mas tu tem lata, né? Lata, não Lata, não Vou te dar um pipa Vou te dar um pipa Pra vocês aí dividir Dá pra me dar pro meu pipa E aí, menor Cadê o menino? Saiu correndo com os pipa aí? Caralho, ninguém pega ele na vela não Desceu Ninguém pega os menores não Divide aí Pera aí Tem que dividir aí, menor Pra cada, hein? Cinco pra cada, né? É, dá Divide aí, fechou? É, mesmo Caralho, menor Saiu correndo ali Ninguém pegou ele, tio Tá empirando aí, pai? Pega os pipa aí Tá pra ele aqui, ó Vamos junto, menor Caralho, moleque Ela está correndo, velho Ninguém pega os moleque Entrando no beco, não Por isso que tem aquela música lá Entre becos e biela Porque, mano Entrou aqui e sumiu, tio Você não acha, não? Aí ninguém acha Moleque vai, pula a laje Não dá nem pra ir atrás O moleque saca do buraco Entrou ali, ninguém vê mais não Entrou ali E aí, menorzada Tá tendo os pipa aí? E aí, pai? Cadê os pipa pra molecada aí? Deixa eu parar Chega aí, chega aí Olha o moleque Cala um pouquinho Deixa eu esperar um minuto aí Só pra nós dar uns pipa Do carro atrás Do carro atrás Vai cortar meu cabelo, pai? Agora Daqui a pouco eu venho, então Pega a bolinha pros moleque aí E aí, menorzada, pega os pipa aí pra criançada Pega aí, menorzada, pega os pipa aí Pega aí, menorzada, tem uns 50 menores aí Vou vir cortar, pai Corta o nosso cabelo aí Aí, pai Vou cortar aí, pai Divide aí, divide aí Vou cortar, vou cortar O cabelo tá precisando cortar mesmo Já cola aí, fala, menor Cadê o pipa, menor? Caralho, a molecada conhece, velho Lógico que conhece Quem conhece? Sei lá, não Sei lá, nosso trabalho Na caverninha ali nossa Na nossa mansãozinha Expandiu, foi longe A hora que a gente vai pra rua A gente vê, mano, a molecada, velho Caraca, mano E tipo assim O sorriso da molecada com pipa Não sei se dá pra sentir aí, galera A intenção Porque tipo, mano Ah, o cara faz pra ganhar repercussão Galera, pra ganhar repercussão A gente usa o cremosinho A gente usa bunda A gente não precisa fazer isso Mas, mano, olha o sorriso do moleque, velho Caralho Que sorriso é esse, mano? Queria um dia eu voltar a ter esse sorriso com alguma coisa É muito pesado o que eu falo, mano Mas a hora que a gente não tem nada A hora que a gente é criança Nosso melhor sorriso é o mais sincero Sabe? Então às vezes a gente dá sorrisos agora Só pra manter a politicagem Pra manter uma postura Mas lá no fundo a gente não tem a mesma felicidade Que esses moleques têm Em ganhar uma linha, mano Pra você que tá vendo Vendo a simples linha Pra quem tá ganhando, mano Eu não consigo nem mensurar Né? O molequinho correndo Caralho Caralho Então a gente tá aqui no buraco quente Quebradinha onde a gente nasceu Sempre fortalecendo aí onde a gente nasceu Sempre me fortaleceram Nunca tive problema E a galera aqui é bem Mano, é bem humilde Bem gente boa mesmo Tá um macho nos meninos aí Foda esse sorriso, né? Paz, às vezes você dá os pipal Mas nem sente pra onde vai, né? Pô, cara É emocionante até, né? Você vê as condições de vida Da molecada E com pouca coisa Assim, um pipa Uma linha, né? Vê essa felicidade toda aí Então não tem preço, cara Isso aí é O que você tá fazendo pela quebrada aí Muita gente que te critica aí Não faz nem Nem um terço do que você faz Então Tá de parabéns mesmo Eu queria agradecer a vocês aí A galera que me assiste O Jacob sempre fortalecendo Nos pipa também Ontem eu dei uns pipa aqui Ontem não Esse dia eu dei uns pipa aqui Tá no vídeo aí Campão aqui Eu joguei muita bola aqui, véi Antigamente era a areia Olha lá Acho que os moleque Tão indo até os pipa lá Que nós deu, olha lá Dá pra entrar lá? Dá pra entrar lá, pô Dá pra entrar lá E levar a linha pros manóculos Dá pra levar as linhas pros moleque Vamos dar a linha na quebradinha aí Para não ficar no meio da rua Tá no meio da rua Tá tendo uns pipa aí, menor? Porra, tá tendo agora, pô Ah, pô Tem quantos aí que empina? Tem que botar os moleque pra empinar uma pipa, pô É isso mesmo Pegar uns pipa ali Ô, ô, ô Eu sigo os pipa, é da hora, mano Ô, tamo junto, hein Obrigado pela moral, hein Porra, cê é louco Tamo junto? Pra poder fortalecer daquele jeito Já tá fortalecendo aí Só de receber e ver No campo lá Vem, encostei lá Já dei uns pipa lá Tamo junto? Obrigado, hein Fiz um vídeo lá no campo lá, né Obrigado, hein Fiz um vídeo lá Fiz um vídeozão lá Tá bom Aí, ó Tô gura aí Tá distribuindo aí, menor Um pra cada, hein Eu não gosto Ah, gosta de Free Fire, né Não Gosta do quê? De música E sabe cantar? Sim Sabe mesmo? É hora, cê tem que ver o vídeo dele lá E canta? Canta Então vou cantar agora, pai Vou encostar aí, encostar aí Aí, ó Na favela É isso As maletadas Tem um dom, mano Olha aqui, né Bem devagarinho Mas enrolado Eu não gosto de pirar pipa Mas gosto de cantar Vamos ver Cadê, menor? Canta mesmo? Puxa, então E canta o quê? Mas vou só E você canta o quê? Você falou que canta É só a vez Canto Canto, sim Então puxa o bonde Vai, filho Seu filho, pai? É Marcha? Só que der Quais, quais, quais Quais, quais Quais, quais Quais, quais Quais, quais 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 Não posso Ficar Em mais um minuto Com você Sinto muito amor Mas não pode ser Maru Em Jassanã Se eu perder esse trem Que sai agora Só A mão De Além disso, mulher Tem outra Coisa Minha mãe Não pode Sou Filho Único Tenho Que na casa Raiar Você é mãe? Sou Caraca Você é mãe, menor Mas Pois Cema 으� win Mais Se você Perdão Canta outra Menor Cema Cema Dia, a tarde feito um vinho adulto e um bêbado trajando Me lembrou, Carlitos, a lua, a taradância do cordel E ele gosta, pai? Gosta mesmo, de verdade Tem que incentivar, né? Isso aí, mano Porque muita gente inicia a parada, visa dinheiro, visa tudo e você vê a cria É isso mesmo E outra é a educação, mano Esse mundo que ele tá vivendo é a educação do caramba também, mano Tem respeito, né? Boa, você é louco Ai, não lembra nem Mas é isso aí, mano E você só curte pagode? É pagode samba? Como que é isso? Eu não manjo muito Eu gosto, eu gosto da... Você quantos anos? Sete Tá bom, comenta Eu gosto do... Eu gosto de samba e MPP É raro hoje, hein? É raro Raridade, hein? Isso aí é a educação, pô Isso aí é o único que vai dar o segmento aí E você canta também, pai? Ah, eu só arranho, mas eu só... E de onde que vem o gosto do filho aí pra cantar? É porque eu toco também, né? Tem um grupo Aí de onde você vai, seu filho vai? É só nego velho O nego velho vai entrando na mente dele E ele vai indo E também... Você mora aonde, Menor? Cadê sua casa? Eu gosto do... Da Elis Regina Você mora aonde? Minha casa é por aqui, ó Costa lá Dá pra conhecer lá? Vai lá Espera aí, pai Dá um dois aí pra deixar aí Pode encostar lá Onde quem? Apresenta a sua casa aí, Menor A minha casa é por aqui, ó Tô te seguindo Tchau, tchau 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 Tchau